A minha primeira vez foi com o meu primeiro namorado, mas foi muito estranho. Foi dentro do carro, mas foi, acho que acredito, como a primeira vez de todo mundo, descoberta do corpo, das sensações, do eu, foi esquisito, eu não queria mais, eu queria, na verdade, que ele desaparecesse, que ele sumisse, que eu não visse nunca mais ele. Mas, no dia seguinte, ele me mandou um buquê de flores enorme, dizendo que tinha sido a coisa mais interessante da vida dele, tirar a viridade de uma mulher. Então, isso, pra mim, acho que foi o que fez que a gente ficasse junto durante quatro anos. Foi uma pessoa que eu gostava muito e eu acho que o mais importante é isso, a gente ter a primeira vez da gente segura. Legenda Adriana Zanotto